Música Estou farto Maniga estou farto Estou farto Maniga estou farto Maniga estou farto Estou farto Farto de estar farto, hoje estou cansado Não sei rima, transpolémica no bairro Ouço um nigga caro, isso é um fato Dá mas me chora, mas eu to balado Nigas apoiam, mas no fundo reira Também estou farto de ter amigo fã Honestidade é um presente caro Não espere isso de pessoas baratas Está no sucesso, isso é momentâneo Um ano no rap, por isso eu trabalho rima São bandida, lançou cada canto Sucesso, um sacrifício, tamo em buscar Objetivo esse, por isso não paramos Às vezes somos perseguidos por barco Na mesma altura, também decepcionado Quando atuamos desistir Estou farto Dessas bitches Estou farto Desses niggas Maniga estou farto Desses niggas Estou farto Estou farto Estou cansado Maniga estou farto Maniga estou farto Farto de ouvir, não vão conseguir Quando nós fazemos, queremos seguir Ofensas são tantas, estamos a reagir Sucessos são redes, se esfrego Estou a seguir Estas a sentir Mãe niggas são fãs, estão sempre a subir Estou farto de bichas a me perseguir Mãe niggas é coisinha É prebilidade, vamos destruir Eu sou tipo Braza, não encosta em mim Se tu não é um niggas, sumi daqui Nas camas, nós vamos tentar por tentar Eu vi futuro, eu tenho suporte Dáem Dessas chicos Ah Mãe niggas estou farto SELEMRA Dessas bitches Tá着imal Estou farto Mãe niggas? Estou farto das musicas Estou farto Mãe niggas Estou farto Mãe niggas estou farto Mãe niggas estou farto Manega, estou farto